Olá, um minuto com o Euler Ribeiro hoje, eu quero falar do exagero do uso do celular. As pessoas deixam de viver a realidade para se prender ao mundo virtual, com isso elas conseguem aumentar a sua empatia com coisas que não existem na realidade, então promove insônia, alterações da própria estética, complicações oculares, infecções, problemas de postura e dependência com isolamento, cuidado, não usem a não ser nas suas necessidades reais o telefone celular permanentemente.